Só resparão as lembranças e as fivelas de ouro Que ganhou pelos rodeios sobre o ombro desses contos O tempo passa depressa e hoje só pode olhar Pois seu corpo está cansado e não consegue mais montar Quantos anos se passaram e deixaram as memórias Dos amigos que ficaram só soltarão as histórias Quanta saudade ele senti naqueles oito segundos E quando vivia na estrada e era livre do mundo Pena de um caldo azoito a raios Sua fama foi enquecida Mais o amor pelos rodeios Vai levar por toda a vida Tenho uma história enferrujada Senta e fica a pensar Sabe que tudo se acaba E tem vontade de chorar Nos lugares que passava Era sempre mais amado E tudo o que mais queria Era retorno ao passado O seu pedido pra Deus Depois de tudo que fez É renascer nesse mundo Pra ser calma Pra ser calma outra vez E quanta saudade senti Quanto a saudade senti Mais de dezoito segundos Quando vivia na estrada E era livre do mundo O que mais quer que a saudade senti E que a sua fama foi enquecida Mas o amor pelos rodeios A renda por toda a vida É meu caldo a solitário, sua forma foi excecida Mas o amor pelos poderes vai levar por todas as vidas É meu caldo a solitário, sua forma foi excecida É meu caldo a solitário, sua forma foi excecida Amém